Oi gente, aqui é a Dina. E fala pro pessoal que é o Lucas. E galera, estamos aqui de volta em Among Us, pra descobrir quem será o impostor. É sensacional se conhecer, né mano? É muito bom, é muito bom. Ah, vamos lá. E é lógico que o Giuseppe, eu estou vestido de Giuseppe Italiani, não consigo fazer nada. Cara, vamos lá fazer minhas tarefinhas que eu sou crewmate. Mano, entrou uma galera muito engraçada. Estou apaixonado com Cuscuz. Quê? Cuscuz, velho. Estou jogando com Cuscuz. A galera é criativa nos nomes, né mano? Galera é louca. E galera, a gente está jogando aqui com os inscritos, então se você quer jogar com a gente, quer ter oportunidade, segue a gente no Discord lá, porque normalmente a gente avisa por lá. Belezinha? Exatamente, gente. Pão quente. Pão quente. Galera, a gente está só nos alimentos, só. Está dando fome aqui, meu irmão. Que Giuseppe? Italiano? 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 Sem fome, é o Miranha. O bagulho aí do oxigênio? Vamos lá. Sete. Peraí, estou chegando. Ah, fizeram aqui. Nossa, mano. Eu demorei tanto para colocar a senha aqui que a galera colocou. Já sei que o Miranha não é nada porque ele colocou a senha, né Miranha? Então, tá bom. Miranha. E aí Miranha, beleza? Ah, aquela coaxizinha, essa aqui é difícil, velho. Que coisa? Com a que você está? Aquela de ficar coisando aqui. Ah, aquela de ficar coisando aqui. Claro, né gente? Claro. Aquela de ficar coisando aqui. Ai, achei um corpo, meu irmão, mas eu não vou reportar. Ih, já começaram a fechar as portas. Meu Deus. Eu achei o amarelo morto, só que eu não vou reportar, porque eu não vi quem é. Não faço a menor ideia de quem seja, podem deixar que sou eu. Ah, mano, começou. Começou as minhas treta. Eu odeio sair de frente para corpo e não ter a menor ideia de quem é. Ah lá, meu Deus, de novo. Oxigênio de novo, velho. O pessoal gosta de mexer com oxigênio. Aqui no morretor, velho. Lá, lá, que seu oxigênio aí, mano. Deixa oxigênio. Eu e o Gusta estávamos aqui. O Gusta não é. Sabe o que é engraçado? O quê? O impostor vai lá e desliga o oxigênio. Beleza, ele mata todo mundo. E ele também. Porque ele também precisa respirar. Né? Ah, a galera já fez. E o Gusta não é porque ele estava ali comigo. Eu acho que ele coisou, velho. Ai, meu Deus, tem um corpo aqui. Cuscuz, você não está parado num lugar bom, meu amigo. Eu reportei. Eu reportei. Você não está parado num lugar bom, meu amigo. Eu reportei porque eu vi ele ali. Meu Deus do céu, espera aí. Ah, rapaz, você não estava num lugar bom. E aí, e aí, e aí, e aí, quem, quem? Agora começa as partes mais legais. Tá, eu vi também, mas... O Cuscuz. Vi o vermelho morto. Pera aí. Tá, não fui eu. Será que era ele, velho? Eu vi. É azedou. Azedou para o seu lado, Cuscuz. Fale. Eu vi. Vi o corpo. Eu não vi ele matando, mas... Olha lá. Quando eu cheguei, já estava lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Você está esquentando demais, Dinha. Não, está esquentando. Você está esquentando demais. Mano, você tem que acordar a pessoa. Eu vi o corpo na sala de armas, Giovanna viu. Mano, e aí? Ué. Que ódio. Ué. Ah, ué, olha lá. Cuscuz. Cuscuz safado, velho. Falou alguma coisa. E ele não falou nada em defesa dele. Ele falou psicopadinha. Só falou isso. Como assim, velho? Mano, foi mal o Cuscuz, mas você estava num lugar muito... Esse ano não se defendeu muito bem, cara. E ele estava olhando para o corpo, tipo... Não se defendeu muito bem. Matei e não nem fui embora. É, não se defendeu bem. Não se defendeu bem. Mano, todo mundo votou. Não, ele esquipou. Ele votou skip. Ele era o meu posto. Mano. Ué. Mano, se não foi ele que matou, é alguém que passou pela gente ali. Ué. Porque eu tinha acabado de passar por essa sala e o corpo não estava ali. E daí agora estava. Ele estava do lado, ele estava em cima do corpo. Eu pensei que era ele porque estava em cima do corpo. Eu vi, eu vi que ele estava em cima do corpo, mas eu não vi ele matar. Eu acho que seria muito suspeito ele simplesmente passar pelo lado do corpo. Não sei, hein. Não sei, hein. Olha o reator aqui. Alguém vai fazer o reator comigo? Estou indo. Meu Deus, alguém vai fazer o reator comigo. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê? Tem alguém fazendo? Tem alguém fazendo o reator? Gente, se ninguém fizer o reator, a gente morre, gente. Meu Deus, já não tem ninguém fazendo o reator aqui. Gente, se ninguém fizer o reator, a gente morre, gente. Só tem ela aqui nas aulas, Jesus. Gente, pelo amor de Deus, gente, vem alguém fazer o reator, gente. Gente, pelo amor de Deus, a gente vai morrer para o reator, ninguém veio. Ninguém veio. Não, não, não. Gente, não, pelo amor de Deus. Você. Por isso que você e o Sosso estavam ali, ninguém fazia o reator, né? Ai, era minha Sosso. E melhor, eu não morri para o reator, o Sosso me matou antes do reator. Ela matou você? Matou. Antes do reator explodir, ele foi lá e... Esse aqui é o jogo em que você é a pessoa mais falsa do mundo, velho. Eu morri, tipo, duas vezes. O bicho me matou e o reator explodiu, para garantir. Gostei. Vamos lá, segunda partida, hein? Que... Yeah! Sou um crewmate. Crewmate. Aliás, eu não devia falar isso, devia deixar você suspeitando que eu sou impostor. Não, você não consegue. Eu não consigo ser impostor. Galera, vocês sabem, a gente está fazendo live na Cuba. Vocês sabem, né? Vocês sabem, então. A gente está fazendo live na Cuba quase que diariamente. Praticamente, é diariamente. Praticamente, diariamente. E a gente faz live desse jogo lá também, porque ele é bom. Ele é divertido. A gente jogou esses dias, sei lá, duas horas desse jogo. Eu simplesmente não consegui pegar! Ah, moleque bizonhento. Você morreu? Eu posso ter passado dessa para melhor, hein? Você pode ter passado dessa para melhor? Posso ter passado dessa para melhor e... Eita! Ninguém me viu. Cara, eu... Ninguém viu você morrendo? Eu sou azarado. Por quê? Para fazer download, né? Eu fui. E aqui, aqui nesse lugar isolado, aqui... Eita! Eu estava na ponte de comando e... Eita! Estava sozinha, isolado e meu corpinho... Você não pode ficar sozinha. Eu estou sozinha, né? Você não pode ficar sozinha. Inclusive, você vai achar meu corpo agora, nesse momento. Meu Deus, não posso se importar, porque eu não sei quem foi. Eu vou embora. Você vai deixar que me mate a Síria? Eu vou deixar, eu vou deixar. Você vai... Você vai morrer queimando no fogo do reator. Agora, desgraçado. Você vai queimar no fogo do reator. Ah, não. Já fizeram? Nossa, o pessoal rápido está aqui, velho. Pera aí, vou ficar aqui. Posso comer que ninguém tenha feito. Vou olhar aqui, vou olhar aqui. Vou olhar aqui, ó. Segurança. Meu Deus do céu. Vou ver aí, Guilherme. Nada acontecendo. Ih, rapaz. Achei outro corpo morto. Até porque achar um corpo vivo é difícil, né? Fazer minhas tarefas aqui, que é o máximo que eu posso fazer, viu? Está tudo em paz aqui, segundo as câmeras. As câmeras filmam mais ou menos, né? Bem mais ou menos. As câmeras filmam bem mais ou menos, né? Está tudo calmo. Mano, está difícil. Está difícil. Vou fazer meu serviço aqui. Vou tentar fazer meu serviço. Nossa, mano, eu estou vendo muito corpo. Não estou com ninguém morto. Enquanto o fantasma, toda a tarefa que eu vou fazer, eu vejo um corpo. Eu vejo a pessoa e eu não consigo. Eu vou fazer minha tarefa ter um corpo. Você vai fazer ter um corpo. Você vai fazer ter um corpo. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus. Ô, louco. Eu não consigo desconfiar de ninguém. Pode ser qualquer pessoa. Pode. Essa, inclusive, é a definição do jogo. Eu passei em cima do corpinho ali. Ai, meu Deus. Eu costumava me matar, velho. Estou sentindo. Eu não sei, velho. Eu não sei o que eu faço. Estou nervosa. Então, vamos ver o que eu faço. Eu sou um fantasma. Não morro sem ar. Não ligo para vocês. Meu Deus. Morro nos focados aí. Ai, socorro. A pessoa tinha que morrer. Foi a Di, hein? Espera aí, espera aí. Vocês viram o campanilhão? Léo, Léo, Léo. Você sabe que você é isso? Eu vou reportar. O que reportou? Eu reportei, porque eu não sei o que fazer. E aí, quem é? Vamos ver. Meu Deus, está metade da galera morta. Como assim? Eu vi um corpo. Ai, vamos votar na Dinha. Eu pensei. Mano, como eu queria influenciar essa votação para votar ali na Dinha, velho. Pena que ninguém vê os mortos, né? Só os próprios mortos. Eu vi um corpo. Se você deu o report, você tem que ter visto o corpo. A gente ia morrer sem ar. Quem estava perto? A gente ia morrer sem ar. A Dinha. Ah. Eu não sei. Ah, eu não sei. Ai, Dinha. Ai, você vai fazer uma viagem para o espaço agora, mulher. Não me matem. Ai, boa viagem para o espaço. Vai lá. Vem dar um abraço. Vem dar um abraço, tá? Vem dar um abraço. Eu sou da seguinte opinião. Vocês não sabem quem votar votar nadinha. Não sabem quem votar votar nadinha. Eu não sei. Na pior das hipóteses, ela vai ser jogada no espaço por errado e a gente dá risada. Eu não vou esquivar. Eu vou esquivar. É a Dinha ser jogada no espaço. Engraçado. Então... Pera aí, eu não vou escrever. Eu vou esquivar. Esquiar. Nossa, eu não vou escrever. Eu esquivei. Onde você vai esquiar, Linha? Vai votar em mim. Vocês não vão votar em mim ainda que eu vim. Onde você vai esquiar? Aí, ó. Eu vou esquiar. Quem vai enxergar? Linha, eu posso o que eu quiser. Tá bom? Só a pessoa ali. Se quiser esquiar, eu vou. Eu vou esquiar. Ai, de novo. Meu Deus. Quem que chato da hora esse bagulho do ar aqui não aguenta. Não conseguiu a risada nesse jogo. Eu estou gasgando. Eu vou esquiar. Foi, porra. Alguém faz esse bagulho do ar que a gente vai morrer de novo. Eu não posso, cara. Eu sou um fantasma. Olha lá. Eu vou passar de novo fora do corpo, velho. Desculpa. Desculpa. Ah, conseguiram. Fizeram. Desculpa aí, mas... Meu Deus. A pessoa que está jogando aqui está vendo o niso do fino, velho. Estou com medo. É, desculpa. Eu estou indo esquiar. Estou indo embora aqui. Cansei de ficar nessa nave aqui. Muito escuro. Muito calor. Eu vou para a neve esquiar. Gente, eu quero ver alguma coisa. Eu preciso ver. Eu quero denunciar essa pessoa. Será que os dois estão aqui ainda? Tem uma denúncia beleza que você fez aí agora? Ah, vai te cantar. Porque eu não vi que a gente tinha feito nada. Dois, três, quatro, cinco, seis, 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 seis... Eu acho que é o Léo, velho. Por que você acha? Porque ele está parado ali. Que suspeita, suspeitosa. Ah, não. Ele está fazendo uns fiozinhos meio que em ordem. Ah, como você sabe. Porque é em ordem. Ah, você está vendo pela TV. E você perdeu. Era o Ezequiel e a Sosso. De novo. De novo. Só você viva fazendo absolutamente nada. Mas como as pessoas estavam vivas ali? Eu estava vendo ela pela imagem ali. Aquelas câmeras não mostram muita coisa, né? Vamos terminar. Mostra o corredor. Não mostra as salas. Tem que ser ligeiro pra usar. Nossa, a gente já perdeu de novo. Parabéns aí pra galera. E a sócio de novo, mano. De novo. E eu nada. E eu nada. Nossa, mano, quem eles mataram ninguém... Eu não vi nada. Eu não... Que absurdo. Cala a boca aí, meu irmão. Cala a boca. Cala a boca. Eu sei, velho. O que eu tô fazendo aqui, velho. Oi, Giuseppe. Giuseppe, sou um italiano que só fica trabalhando na nave. Meu objetivo aqui é sempre ser um tripulante. Porque esse jogo é preconceituoso. Achei que italiano só serve pra lauro. Só serve pra trabalhar os trabalhos pesados. Italiano não tem capacidade de ser o assassino que faz coisa que... Aí fica falando, morreu, né? Mato italiano primeiro. Por quê? Porque é preconceito. Boa! Boa! Foi você que tinha visto. Eu vi que passou uma pessoa ali do lado e eu achei que era laranja. Ele foi embora e falou, ah, então... Quem? Mataram o Lucas. Ixi, meu Deus. Mataram. Me passaram na faca. Pensou o primeiro a morrer. Beleza isso aqui também, né? Meu Deus, não faz suspense. Meu Deus do céu, eu tô jogando o liso do fino. Eu? É, foi a Dinha. Foi a Dinha, foi a Dinha, foi a Dinha, foi a Dinha. Mano, essa galera que veio e falou, mataram o Lucas. Eu vi quem foi. Quem? Foi o Cuscuz que ela não fez. Mas por que ele não matou? Não lembro. Ela não lembra quem foi. Ih, Cuscuz. Meu irmão. Ih, meu irmão. Sobrou um Cuscuz. Ah, velho. Agora é a hora de vocês se fazerem com as colegas de falciano. Ah, vou botar aqui. Todo mundo que acha que não é. A galera já entrou na onda. E aí, foi o branco ou não foi o branco? Foi o Cuscuz ou não foi o Cuscuz? Vou me vingar. Vou me vingar. A vingança do Cuscuz. Vou me vingar, foi ótimo. Vou voltar a puxar seu pé à noite, meu irmão. Jalepe está morto e ninguém liga em fazer justiça para Giuseppe. Ninguém votou. Votar não é o Cuscuz. Mano, todo mundo votou nele. Isso porque eu sou machismo. Será que ele era? Cuscuz. Pos não era ele imposto. Eu sabia que não era ele que tinha me matado. Mas vamos saber se ele era um outro impostor ou não, né? Ai, meu Deus, ferrou. Eu acho que quando o impostor ainda caiu. Não, eu sou tão azarado que tipo, o impostor mata eu na frente de outra pessoa e a pessoa não conseguiu ver direito quem era que me matou, velho. Não é fácil sair, né? É nem para morrer direito. Isso aqui é a nave imigrando da Itália para Júpiter. Em busca de uma vida melhor. Luvas não sabem nem morrer direito, velho. Não, mano, nem morrer direito eu sei, velho. Alguém faz ratão comigo que a gente vai morrer? Sou um fantasma, não posso. Não, ninguém faz isso. Sem tempo, irmão. Meu Deus, mas não tem tempo. Dead body reported. Quem que reportou? Ezequiel. Ezequiel. Reportou o corpo de quem? Da Mone. Nunca nem vi. E aí? Tava fazendo outra coisa lá, nem vi. Quem que amarela? O mano demorou muito para votar e não falou nada na outra votação, velho. Olha lá. Quem? Ou pode ser o Ezequiel tentando dar uma de louca. Ou pode ser o Ezequiel tentando dar uma de louca. Não sei. Aí vai de vocês tentarem ver o que vocês acham. Se é o Ezequiel que está tolando ou não. Desculpa, os cuscos fiquei nervosa. Olha lá. Os cuscos fiquei nervosa. Sem perdão, irmão. Mandando as mensagens do além aqui para a galera. Olha lá. Que risada maléfica foi essa? Mano. Mano. Eu vou votar? Será que eu voto? Amarelo? Onde estava o corpito? O amarelo não está nem se defendendo, velho. Ele falou que não fui eu só. Ele ou ela. Não sei. Ele falou que não fui eu. É um humano. Fiz nada. Só isso e não se defendeu mais, não. Olha lá. Eu vou votar no humano. Caso dê ruim, eu vou... Fiz nada. Olha lá. Estava fazendo o trem. Sua defesa não está bom, mano. Me desculpa. Está pior que eu, cara. Está pior que o Lucas. O Lucas não sabe que o impostor também. Quer ver que não era também? Olha lá. Se não for ele, é o Ezequiel. A gente tem certeza disso. O humano. Olha o impostor. Foi ele que me matou. Foi ele que me matou? Foi. Foi. Por isso que ela confundiu com o branco. Ganhamos? Ganhamos. Porque o outro impostor caiu. O outro impostor caiu. Vitória é a sensação. Eu adoro quando eu ganho com um fantasma. Tipo, uma vitória tão gostosa. Acho bonito. Você do meu ladinho aqui. O Giuseppe. Giuseppe, meu amor. Giuseppe. Giuseppe foi passear em outra vida. Giuseppe voltará como uma macarronada. Trai uma macarronada, que é bueno. E, galera, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele seu super like, meu amor. E lembrando, se você quer jogar com a gente, acesse nosso Discord. Tá sempre aqui na descrição, que lá é o aviso quando a gente vai jogar o nome da sala, tá bom? É isso aí, galera. Obrigadão. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aquele like de vocês embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E confere os outros vídeos aqui também. Então, muito na hora. Beleza, gente? Tá aí, gente. Um grande beijo. Até a próxima. E aí, gente.